Olha, uma invasão à sede desta que é uma associação de defesa aos animais, o projeto Bicharada. Existe já há algum tempo esse projeto da assistência aos animais lá na rua Pedro Elias na Vista Alegre? Houve uma invasão, mas não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que o local é invadido. É a 18ª vez. Vandalismo, furto, só que nessa madrugada eles entraram no local, arrombaram os portões, quebraram os vidros e a responsável do projeto chega a pensar em parar com o projeto, porque ela fala, não aguento mais. Eu quero cuidar dos animais, eu quero ajudar os animais e acontece uma situação como essa. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quinta, nem a décima, é a 18ª vez. Ela quer trabalhar, ela quer fazer o bem, mas a falta de segurança não possibilita que esse trabalho continue. Veja comigo a reportagem, o que aconteceu lá na sede do projeto Bicharada em cima do fato. Nós estamos na rua Pedro Elias, aqui no Jardim Vista Alegre, e nesta noite, criminosos invadiram o projeto Bicharada, que é de assistência aos animais de ruas que ficam aqui na cidade. Eu vou conversar com a Silvana e com a Valéria. Silvana, que é a idealizadora do projeto, e a Valéria, nesta noite, então, a ação desses criminosos invadiram aqui o projeto e acabaram fazendo uma bagunça e levando dois gatos de vocês. Então, eu estava passando aqui na frente pela manhã, passei em frente do projeto, vi um monte de coisa arrebentada no chão, falei, ah, com certeza, mais uma vez. E foi dito e feito, fui atrás da Silvana, ela veio até aqui, nem ela acreditou, era que eu falei, veio tudo do jeito que está. Isso 18 vezes, né? 18 vezes que aconteceu, então, esse fato aqui no projeto. Isso. E ela, coitada, não aguenta mais. E a gente não sabe mais, né, Cris, o que faz para ajudar ela, porque não tem mais, ó, cerca elétrica, tem tudo. Todas as formas de questão de segurança foram feitas, mas não resolvem? Não. Até câmera já levaram, porque ela colocou, levaram a câmera embora. Desta vez, qual foi a ação? A gente percebe a bagunça que eles deixaram? Eles chegaram a levar alguma coisa aí de dentro da residência? Então, não deu para ver ainda aqui, porque jogaram tudo, bagunça no chão, não tem como nem perceber. É, o que sumiu, né? Não tem, é muita coisa, assim, só tem que arrumar mesmo. Visível mesmo, foram só os dois gatos que foram levados. Isso, e acho que, se eu não me engano, foi duas câmeras, né? Câmera fotográfica, tem, quebrou os eletrodomésticos, ou o João de Gás, estava já para fora, do lado do muro, para levar embora também, acho que não conseguiram desistir. Mas, é, foi um prejuízo bem feio, viu? Vou mostrar o local aqui. Esta foi a ação, então, dos criminosos que invadiram aí. Esta madrugada, quebraram parte da porta do vidro e acabaram arrombando aí, parte aqui da fechadura desta porta. E a gente percebe a bagunça que eles deixaram aqui, no projeto, que dá assistência aos animais aqui da cidade. A gente percebe aqui dentro do local, parte onde funciona o bazar, roupas espalhadas no chão, partes de eletrodomésticos também no chão. A gente vai conversar agora com a Silvana, ela que é a idealizadora do projeto e está cansada dessa ação, 18 vezes já que invadiram o local aqui. Ao todo, foram 18 vezes. A semana passada, nós tivemos um caso, né? Entraram aqui, de sexta para sábado. Aí, no sábado, a gente não pôde fazer o bazar já para poder colocar as coisas em ordem e tentar dar continuidade, né? E aí, hoje, eu me deparei com a Valéria na minha casa, que ela passou aqui, por aqui mais cedo e viu que eles tinham entrado aqui. E dessa vez não foi só aqui, eles entraram aqui no bazar e também na sede, que é a casa ao lado. Vejo isso grande, né? Não é a primeira vez, são 18 vezes. Complicada a questão da segurança aqui no local. Muito complicado, muito deficiente. Na semana passada, nós acionamos a... Precisa nem ver, para a gente poder fazer o boletim de ocorrência. E, enfim, a gente fica realmente muito vulnerável a tudo isso. Mas, vale lembrar que a gente está fazendo um trabalho que, na verdade, é da prefeitura e a gente não tem apoio da prefeitura, de órgão municipal, federal, enfim. Quem ajuda a manter o projeto, na verdade, são as pessoas que doam, né? Que fazem as doações das roupas, sapatos, enfim. Todas essas coisas que não usam mais e que estejam em bom estado, a gente vende aos sábados, através da boa vontade dos voluntários e também da minha mãe, que cede a casa, né? Que eu não sei agora como é que vai ficar, porque a partir do momento que começa a se dar esse prejuízo no imóvel, eu não sei como é que vai ficar isso agora. Na verdade, o projeto funciona à base de doações e também dos voluntários. Sim, só por isso. E a gente faz isso por amor à causa. Então, não tendo vínculo com o poder público, ninguém ajuda a gente a manter o projeto, senão a boa vontade das pessoas que entendem, que respeitam o nosso trabalho, né? Mas, infelizmente, tem também os que não respeitam e nem nos dar respaldo, né? Para dar continuidade, porque, diante disso, a gente está até hoje, eu cheguei no meu limite e a gente vai rever, eu não sei se o projeto Bicharada tem condição de dar, eu não sei se eu tenho condição de dar continuidade, porque eu estou cansada, decepcionada. Olha, essa situação, você vê, né, que ela tentou de tudo, né? Quantos e quantos anos aí empenhados os integrantes aí do projeto Bicharada, quantos e quantos anos eles empenhados, né? Numa situação aí de proteção aos animais e agora eles podem até fechar as portas por causa dessa violência descontrolada, né? Essa violência sem limites. Então, chega uma hora que enche, né, gente? Porque uma atrás da outra, uma atrás da outra, 18 vezes, né? Uma atrás da outra e ela que pensa em fechar as portas. O que você me diz a respeito disso? Fale com a gente aqui no 34044010, a nossa linha aberta para a sua participação. Hoje concorrendo a lanterna, ok? Nós vamos sortear a lanterna para você.